Eu acho que nosso convidado dessa noite, ele gosta de estudar, né? Só um pouquinho. Então, com vocês, a palavra, Cosme Massi. Obrigado, Dina. Obrigado a todos vocês aí, pelo carinho, pela atenção, para a gente conversar aí sobre esse tema que nos pediram, tratando sobre a conquista das virtudes, nesses tempos atuais, nesse mundo de provas e expiações. Então é muito importante refletir sobre esse tema, como conquistar virtudes, o que a gente pode fazer, e de que maneira a gente deve proceder para conquistar as virtudes, já que o que nós sentimos falta como Espíritos imperfeitos, são exatamente as virtudes. Já o que caracteriza o Espírito imperfeito, é exatamente o oposto, é ele acabar vivendo mais os vícios morais do que as virtudes. O que eu quero fazer com vocês, já que não pretendo fazer uma palestra, eu sempre digo que em encontros assim, uma palestra se torna até muito chato, é mais interessante um diálogo. Eu vou falar um pouco, para fazer aí as provocações, colocar os pontos essenciais, recomendando a leitura de algumas coisas, e a partir do momento em que terminarmos essa pequena introdução, eu passo a palavra, então, para a gente responder questões, ouvir comentários, para a gente tentar fazer desse estudo um bate-papo, um diálogo. E, aliás, Kardec diz, já no livro dos Médiuns, no capítulo do Método, que o melhor método de ensino do Espiritismo é o da conversação. É a expressão que ele usa, o diálogo, a conversação, é ainda o melhor método de ensino. Então, eu peço licença a vocês, para fazer essas considerações iniciais aí, de provocação em torno do tema. Primeiramente, dizer a vocês que Kardec responde com propriedade, Kardec e os Espíritos. Eu sempre, às vezes, falo Kardec por economia, mas a obra de Kardec foi escrita a quatro mãos, as mãos de Kardec e dos Espíritos. Então, quando eu falo Kardec, é porque está na obra que ele assinou, mas ali está o pensamento dele, e o pensamento dos Espíritos. Bom, nesta obra, O Livro dos Espíritos, Allan Kardec escreveu um capítulo, exatamente para responder essa questão. O que a gente deve fazer para conquistar as virtudes? Há um capítulo especial da obra mais importante do Espiritismo, a obra que deu origem ao Espiritismo, e ao mesmo tempo é a obra mais completa sobre o Espiritismo, é a única obra que contém a doutrina por inteiro, em todas as suas dimensões, que é a obra, O Livro dos Espíritos. E no capítulo, da terceira parte do Livro dos Espíritos, o último capítulo, que é o capítulo da perfeição moral. Ali Kardec e os Espíritos dão uma aula de como a gente deve fazer para se aperfeiçoar moralmente, que é exatamente vencer os vícios morais e conquistar as virtudes. Então esse capítulo eu já recomendo para vocês, quem quer entender como enfrentar os vícios e conquistar as virtudes, em qualquer que seja o contexto de vida, pouco importa o contexto que você esteja vivendo, já que esse capítulo se dirige ao Espírito Imperfeito, a todos nós que ainda cultivamos desejos ruins, sentimentos ruins. E é para nós, então, que Kardec e os Espíritos escreveram esse capítulo, nos ensinando como conquistar as virtudes. Claro que eu ficaria aqui horas e horas falando deste capítulo extraordinário, mas eu quero apenas destacar alguns pontos para dar a estratégia fundamental que Kardec e os Espíritos vão usar nesse capítulo, para nos ajudar na conquista das virtudes. Essa estratégia ele vai traçar na primeira questão, já desse capítulo admirável, que é a questão 893, que eu remeto vocês, quem quiser poderá até abrir a Kardecpedia para perceber. E nós vamos descobrir que ao longo de todo o capítulo, essa questão é explorada. Os elementos essenciais que foram colocados na primeira questão, serão tratados ao longo do capítulo inteiro. porque ali está, na primeira questão, as duas estratégias que a gente tem que usar para conquistar a virtude. Esse é um ponto essencial. Nessa pergunta 893, em que Kardec pergunta aos Espíritos, qual a mais meritória de todas as virtudes? Nós vamos ver que essa pergunta vai nos traçar o norte do que a gente tem que fazer para conquistar as virtudes. A estratégia é bem simples de a gente entender a sua lógica. Como no processo de aperfeiçoamento moral, o seu principal inimigo é você mesmo, já que o Espírito Imperfeito traz consigo um passado em que ele cultivou emoções ruins, sentimentos ruins, desejos ruins, que o levou à prática do mal. O grande problema no processo de aperfeiçoamento é que nós temos um inimigo muito forte para enfrentar, que somos nós mesmos. Nós temos uma luta, uma batalha conosco mesmo. É o homem velho que viveu durante muitas e muitas existências, alimentando sentimentos, desejos ruins e praticando o mal, e que na hora que toma consciência de que precisa abandonar esse homem velho, está diante aí de uma batalha consigo mesmo. E é interessante essa metáfora da batalha, porque a gente vai entender a estratégia que vai ser traçada na questão 893. Quando você está numa batalha, você tem duas estratégias básicas. A primeira estratégia é a estratégia de resistência, de defesa, em que ao ser atacado, você tem que saber se defender. Mas claro, numa batalha não basta apenas você saber se defender, é preciso que você conte contra-ataque, que você ataque também, que você haja. Então esta é basicamente a estratégia que vai ser fornecida pelos Espíritos, nesta batalha que nós temos que enfrentar conosco mesmo. Então por isso que os Espíritos vão responder a Kardec. Todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas indicam progresso na senda do bem. Então eles começam colocando uma frase importantíssima, para que a gente saiba que qualquer virtude já vai indicar um progresso na senda do bem. Por isso todas têm o mérito próprio em si. Mas, mas, como eles não querem deixar de orientar a nós, Espíritos imperfeitos, do que fazer para conquistar as virtudes, já que todas têm seu mérito e nós temos que trabalhar para conquistar, eles vão, então, traçar a estratégia nessa questão. Eles vão dizer, há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Então esse é o primeiro ponto da estratégia. Resistir voluntariamente, ou seja, com a sua própria vontade, ao arrastamento desses maus pendores, desse homem velho, acostumado a sentir prazer, com vício moral, com sentimentos ruins, resistir. E a gente vai explicar um pouquinho qual é a estratégia para que você possa usar essa vontade para resistir aos maus pendores. Então esse é o primeiro elemento dessa batalha, saber resistir, saber se defender contra esse homem velho, contra esses vícios morais que vão brotar, que estão dentro de você. Depois ele vai traçar a segunda parte da estratégia. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é que se assenta na mais desinteressada caridade. Então agora ele entra no ponto essencial. Depois, ou ao longo da resistência, você não basta resistir ao mal, você precisa vencê-lo, acabar com ele, destruir o mal que está em você. E eles vão traçar, então, a estratégia da prática do bem desinteressada, que nós vamos explorar um pouquinho também. Então nós temos aqui traçadas duas estratégias fundamentais na construção da virtude em nós. A primeira delas é esta resistência, e a segunda é a ação desinteressada no bem, para que o mal seja definitivamente eliminado do nosso mundo íntimo. Veja a importância dessa lógica. Não basta só resistir ao mal que está em nós. Resistir ao mal é não deixar que ele cresça, que ele toma conta, mas eu preciso é eliminá-lo. Eu não posso simplesmente resistir. Eu tenho que fazer algo que esse sentimento ruim, que esse mal que eu traga, possa desaparecer do meu mundo íntimo. Vamos tentar, talvez, com alguns exemplos, a gente entender esse tipo de estratégia. E vocês vão perceber que, ao longo de todo o capítulo, depois vocês vão poder ler com atenção, esses elementos de resistência estarão presentes, ao mesmo tempo que as ações no bem estarão presentes, para que você, de um lado, resista, e ao resistir, você também tem os elementos para combater o mal, eliminando-o de dentro de você. Claro que esses dois componentes, eles atuam o tempo inteiro junto. A gente está separando aqui didaticamente. Você, ao mesmo tempo, pratica a resistência ao mal, ao mesmo tempo em que você trabalha para destruí-lo. Então isso não é uma ordem temporal, é apenas uma sequência didática, e essas duas coisas ocorrem, muitas vezes, simultaneamente. Você resiste, combate o mal, e você, ao mesmo tempo. Bom, para a gente entender um pouco mais esse processo de resistência, vamos pegar, por exemplo, um mal moral, que nenhum de nós tem aqui, viu? Então eu vou tratar dele, porque aí eu não vou ofender ninguém, né? Que é, por exemplo, um mal moral muito conhecido, e que é uma das filhas mais perigosas do orgulho e do egoísmo, que é a inveja. Já ouviram falar dela? Então, a inveja, por exemplo, é um tipo de paixão, aí porque nesse processo de resistência, Kardec vai tratar, nesse capítulo, das paixões, como você enfrentar as paixões que você traz. Vamos pegar, por exemplo, a inveja, como exemplo para a gente entender o processo. O que consiste a inveja? A inveja consiste num tipo de sentimento ruim que você tem, com o sucesso alheio, com o bem que o outro conquista. Então, quando alguém está se dando bem, seja materialmente, seja intelectualmente, quando alguém começa a crescer, e se esse alguém tem uma certa proximidade com você, se esse alguém, de alguma maneira, tenha condições de competir com você pela proximidade, seja pela proximidade da profissão, seja pela proximidade da tarefa, seja para proximidade da moradia, é seu vizinho, é seu parente, isso lhe incomoda, você sente um mal com o sucesso do outro, isso é o que se chama, tecnicamente, de inveja. Você sente esse mal de tal maneira que este sentimento, ou essa paixão, ou essa emoção, leva você, muitas vezes, a usar da própria razão para justificar que aquele bem que o outro conquista não é justo. Então você vai justificar aquela pessoa que está enriquecendo, está te incomodando, você diz, ah, também ela é desonesta, tem corrupção ali, também ela recebeu de herança, ela recebeu tudo facilmente, você começa a tentar justificar esse sentimento ruim que você está sentindo, colocando, de alguma maneira, razões que levam você a acreditar que aquele bem que o outro conquistou não foi conquistado de forma justa, teve alguma coisa lá que aconteceu, que não merecia acontecer com ele. Então essa inveja é um tipo de paixão das mais perigosas, porque ela leva o indivíduo a praticar o mal, porque ele, ao se sentir incomodado com o progresso, com o crescimento do outro, ele passa, então, a querer rebaixar o outro. Ao invés de ele trabalhar para que ele cresça, para que ele progrida, ele prefere rebaixar o outro. Daí que a inveja produz a maledicência, né? Então quando a gente está sentado numa rodinha de amigos, aí uma pessoa começa a elogiar, a falar bem de um outro indivíduo, e a gente é concorrente dele de alguma maneira, a gente começa a querer colocar algum erro, algum defeito naquela pessoa, a gente se sente incomodado, e a gente começa, então, a procurar problemas naquela pessoa, porque a gente está se sentindo incomodado com isso. Isso é algo extraordinário, como o ser humano é capaz de se preocupar tanto com o sucesso à lei, a ponto de que essa preocupação incomode profundamente, e ele se sinta mal. Talvez a inveja seja das paixões, a que tem causado os maiores problemas na vida social, na sociedade. Um prato cheio que a gente encontra o tempo inteiro na sociedade é na vida pública, seja na vida política, seja na vida pública, a inveja é a que predomina. Você já viu um concorrente ficar falando o bem do outro? A inveja gera a competição desenfreada, desrespeitosa, desonesta. O indivíduo não é capaz de reconhecer o bem do outro, ele só reconhece o mal. Se o sujeito faz bem, ele esquece, ele só destaca aquilo que há de ruim, porque de alguma maneira isso está incomodando. Então veja o perigo da inveja. Todas as pessoas que trabalham, que produzem, que realizam, seja materialmente, seja intelectualmente, sofrem fortemente com esse tipo de paixão. Sofrem quando possuem a própria paixão, e sofrem mesmo quando a paixão está presente no seu concorrente. Kardec foi vítima, muitas vezes, da inveja, mesmo de espíritas que frequentavam a própria Sociedade Espírita de Paris. Se sentiam incomodados com o sucesso dele, com o trabalho dele, com as obras dele que começaram a ter sucesso, a dominar o mundo, com tudo aquilo que ele produzia. Então as pessoas buscavam, de alguma maneira, denegrir a sua imagem, mesmo de pessoas que conviviam na sua intimidade, como ele vai relatar em obras póstumas lá, quando naquele documento especial, em que há registro histórico de documentos que Kardec deixou, ele relata um pouco disso que ele sofreu, e o próprio Espírito de Verdade o previu, que ele sofreria tudo isso. Então, esse enfrentamento, então. Então a inveja está aí. Como é que a gente enfrenta a inveja? Para pegar como exemplo. Enfrentar uma paixão é não aceitá-la. Não aceitar que você sinta isso. Tem gente que acha que não controla sentimento, que não pode dominar sentimento. É um grave equívoco. Na hora que você se sentir incomodado com o bem do outro, use a razão. E questione você mesmo. Por que eu estou incomodado com o bem do outro? Por que isso está me incomodando? Por que o sucesso alheio está me incomodando? Pergunte a você mesmo. Comece a usar da razão para questionar o sentimento que você está tendo. E não se entregar a ele. E não para que a sua língua fique solta, porque quando você se entrega ao sentimento, sua língua solta, e aí você sai a falar mal, a botar aquilo tudo para fora. E é fácil quando você está convivendo com alguém que tem inveja, você percebe. Fulano é invejoso. Olha lá como é que ele não resiste, ele bota tudo para fora. Então na hora que você está tendo essa emoção, resistir é não aceitar o sentimento. Usar da razão. Começar a dizer para você, mas por que eu estou tendo esse sentimento? Qual o problema do crescimento do outro? Não é bacana que ele esteja crescendo? Não é bacana que ele esteja sendo feliz? Não é bacana que ele esteja se destacando? Olha que coisa bonita! Ele está se destacando, ele está crescendo, ele está se desenvolvendo. Por que isso me incomoda? Na hora que você começa a questionar, você vai buscar as razões para enfrentar esse sentimento, não permitindo que ele tome conta do seu coração. E você vai ter que usar várias estratégias de argumento para convencer você. Se você é espírita, os argumentos são melhores ainda. Você vai dizer, mas o mundo... Cada um está aqui para aprender, para crescer, para se desenvolver. É ótimo que fulano está crescendo, está se desenvolvendo. Olha que bacana o trabalho que ele está fazendo. Então ao invés de você ficar procurando defeitos no trabalho alheio, você deixa o outro trabalhar, faça você o seu trabalho. Não se incomode com aquilo que o outro está fazendo. Então esse é o primeiro desafio nosso. Esse desafio de resistir a esses maus pendores, usando da vontade e da razão, para combater o sentimento. E não se entregando a ele. Não é dizendo, ah, eu sou invejoso mesmo. Não, não é. Você tem que deixar de ser. Porque se você não deixar de ser, vai continuar na terceira ordem. Vai continuar vindo imunos de prós e expiações. Não vai avançar como espírito. Não vai avançar na escala espírita. Então esse é o primeiro desafio. Enfrentar. Para que a inveja não tome conta. Ela tem que ficar sob controle. Até que você, pela prática do bem desinteressado, agora vem a estratégia, você vai destruir essa inveja. Você agora vai traçar uma estratégia de realizar o bem, renunciando ao interesse pessoal, a benefício do outro. Então, às vezes, a pessoa que está se destacando, você tem chance de tirar o tapete dela, você não tira. Você deixa ela ter oportunidade, mesmo que aquela oportunidade fosse sua. Você deixa que ela cresça, que ela se desenvolva no seu lugar. Você começa a abrir mão do seu tempo, dos seus recursos materiais, da sua oportunidade de projeção, para que o outro também cresça, para que o outro se desenvolva, para que o outro possa fazer a parte que lhe compete. No momento, então, em que você renuncia ao interesse pessoal, a benefício do outro, por meio de ações concretas no bem, você vai fazendo com que a inveja, em particular, que no momento apenas você havia resistido, você agora começa a combatê-la. E na medida em que você vai renunciando o seu interesse, a benefício do outro, você daqui a pouco descobre uma coisa muito curiosa. Você descobre que a felicidade do outro não está te incomodando mais. Muito pelo contrário. Você está se sentindo feliz com o sucesso do outro. Você vai descobrir que aquele sentimento mal que você possuía, foi desaparecendo. E agora, o sucesso alheio, você aplaude. Com alegria, não com fingimento. Sem pensamento oculto. Não é aquele sorriso amarelo, de quem sorri por fora, mas lá por dentro está se queimando de inveja. Não. Você sorri espontaneamente. Você sente que a sua alegria pode e deve conviver com a alegria do outro. Você passa, então, a descobrir algo precioso, que a felicidade do outro também é parte fundamental da sua própria felicidade. Então, nesse momento, você olha o outro como sendo tão importante quanto a você mesmo. Então, você, ao diminuir a importância da personalidade, como vai observar aqui, Fenelon, no item 917, você vai combatendo o egoísmo, o orgulho, e você vai aprendendo pela prática da caridade, que é a renúncia de si desinteressadamente, você vai eliminando essa emoção ruim. Então, veja que a estratégia é relativamente simples. Resistir e praticar o bem, renunciando ao interesse pessoal, isso vai levando você a combater todos os vícios morais, o ciúme é a mesma coisa, a mágoa, a raiva, o ódio. Você tem que traçar as estratégias para resistir, ao mesmo tempo que buscar as ações no bem, desinteressadas, que levam a você a eliminar por completo aquele vício moral que você traz dentro de você. Bom, eu acho que eu já falei demais, eu posso agora, ao longo das questões, explorar vários detalhes dessa estratégia, mas eu queria deixar de início apenas a estratégia geral. Resistir e combater para eliminar o mal que está dentro de cada um de nós. Ok? Com vocês, gente. O Rui levantou a mão, né, Rui? Pode direcionar a sua pergunta para o Cosme. Rui? Rui? Enquanto o Rui não faz a pergunta, eu queria fazer, Cosme. É, Márcio. Então fala, vamos lá, depois ele faz. Para que esse esforço todo, Cosme, de conquistar virtudes? Que história é essa de terceira ordem que você falou? Muito boa, Márcio. Na verdade, essa pergunta é discutida por Fenelon, no item 917, em que ele fala da importância que o Espiritismo dá a você, para você poder responder essa pergunta. porque a sua pergunta faz todo sentido. Se eu sou materialista, por exemplo, se eu considero que eu sou o Cosme, Márcio, doutor em lógica e filosofia, que isso é a personalidade, se eu acho que eu sou isso, e que depois dessa vida não vai existir mais nada, eu sou isso agora, então é natural que eu valorize a minha personalidade, e que eu faça tudo para ser feliz, sem me preocupar com o outro. Para que eu vou renunciar ao meu interesse pessoal? Para quê? O que eu vou ganhar com isso? Já que todo mundo vai morrer. Nem mesmo a minha família ganharia com isso. Não compensa nem renunciar ao interesse pessoal para filhos ou para a esposa. Por quê? Porque todo mundo vai morrer, os filhos vão morrer, a esposa vai morrer, e tudo vai desaparecer. Então só faz sentido a gente, de fato, ter uma resposta. Por quê? Que é a que Santo Agostinho vai explorar na pergunta 919, e tem A quando ele fala, por que fazer esse esforço de mudança por meio do autoconhecimento? Porque a vida continua. Porque eu não sou o personagem Cosme, Márcio. Eu estou agora nesse personagem. Eu já fui outros personagens, serei outros no futuro, eu sou a soma de tudo isso, e cada um é isso também. Então o indivíduo que convive comigo é tão importante quanto eu, é uma alma imortal como eu, e tem os mesmos direitos perante a lei de Deus, e que se eu quero avançar, se eu quero progredir moralmente, porque o progresso moral é uma necessidade para a própria felicidade, já que a vida continua, eu preciso, então, cair a ficha de que ou eu faço esse esforço, ou eu vou continuar em mundos de provocações. O conhecimento espírita nos dá essa lucidez. Todo mundo, diz Kardec também, nesse capítulo, todo mundo almeja a felicidade. É o fim último de cada um de nós. Quando o indivíduo cair a ficha, perceber que é impossível ser feliz, se ele valoriza o seu interesse pessoal em detrimento do próximo, ele vai fazer o esforço somente quando ele descobrir que a felicidade não será possível se o interesse pessoal dele fica acima de qualquer coisa. Então, no momento em que ele compreende pelo Espiritismo a necessidade do progresso, e Kardec vai falar num texto admirável, que a gente já constantemente cita, que está num discurso lá da viagem espírita de 1862, quando ele fala que para que você possa praticar a caridade, a caridade tem que estar apoiada numa crença sólida, porque senão você não tem as razões, os motivos, que é o que exatamente você pergunta, para dedicar-se à mudança de si mesmo. As razões só podem ser dada por uma crença que lhe dê as bases para isso. Por isso, um materialista fica muito difícil para ele você dizer para ele que ele tem que se esforçar para eliminar a inveja, o ciúme, a mágoa, que ele tem que abrir mão do interesse pessoal, ele vai dizer para quê. Então, é muito importante a sua questão. A gente, como espírita, sabe. Ou a gente faz isso, ou a gente vai adiando a felicidade. E não é só adiar a felicidade, porque tem muita gente que fala assim, ah, não, mas então eu vou cuidar disso na próxima existência. O problema é que eu vou piorando a situação na medida em que eu perco o meu tempo. Eu vou criando contextos que vão dificultar as minhas vidas futuras. Então eu vou adiando para um processo que vai se tornando cada vez mais difícil, e eu terei, cedo ou tarde, que refazer os caminhos, o que é muito mais difícil e complicado. Então é melhor agora, na recomendação do Cristo, reconcilia-te com o teu adversário agora, ou seja, faça o bem agora. Por quê? Porque as oportunidades futuras serão outras, e as condições, provavelmente, serão piores do que as condições que você tem agora. Então a gente tem mesmo que trabalhar essa reforma íntima, porque somos uma alma imortal, que não há outro caminho para a felicidade. E o Espiritismo demonstrou isso. Não por meio de discurso, como já fazem os filósofos, que trabalham ética há muito tempo, por meio dos fatos, mostrando os Espíritos que estão infelizes no mundo espiritual, e que eles vêm relatar que a sua infelicidade decorreu de ter cultivado os vícios morais. E aqueles que relatam a felicidade, dizem exatamente o contrário, estamos felizes, porque buscamos praticar as virtudes. Então você tem a prova experimental de que o vício produz a infelicidade no Espírito, ao longo das diversas existências, e que a virtude produz alegria. Muito boa a sua questão. Rui, eu estava enrolando na resposta aqui, para você falar, já que até agora ninguém levantou mais a mão aí, né? O Armando levantou a mão, Rui. O Armando também. Ah, o Armando também levantou? Então vamos lá. Não, por favor, eu vou estar no primão. Professor, nós somos um poço de vícios, de paixões, aí de repente a gente toma consciência, da nossa realidade. É como começar essa luta para vencer nossos vícios. Eu já ouvi que a gente deve escolher dois, três vícios e começar a combater esses, para depois os outros automaticamente vêm vindo. como é essa estratégia, professor? Muito boa, Rui. Lembrando que tanto vícios quanto virtudes, eles estão interligados entre si. Quer dizer, os vícios, eles não são estanques e separados, do mesmo jeito que as virtudes também não são estanques e separadas. Então isso é muito importante para que a gente entenda que você não vai olhar para você e falar, eu tenho 50 vícios, então eu tenho 50 tarefas graves a fazer. Não é bem assim que as coisas funcionam, porque os vícios estão ligados entre si. Por isso a sabedoria dos Espíritos que manda você praticar a caridade, porque ela é a síntese da virtude. No momento em que você faz o esforço de renúncia do interesse pessoal, no momento em que você resiste a qualquer tipo de mau pendor, você está combatendo vários vícios, e está aprendendo a praticar várias virtudes. Então eu não vejo que a gente tem que se preocupar com a quantidade, mas é começar com aquilo que mais lhe causa prejuízo. Em geral, a gente sugere assim, qual é, como se diz, onde está ali doendo o calo no sapato? Onde é que está esse calo? O que está te apertando? Onde é que está o problema mais grave? É a inveja? A inveja é aquilo que você percebe em você mesmo. O que mais lhe incomoda? Você se sente muito incomodado e sofre? Então comece por aí. Ah, não, o meu caso é a raiva. Ah, eu fico com uma raiva que eu não aguento. Então, pegue esta. Ah, não, no meu caso é o ciúme. Meu Deus, como eu tenho ciúme das coisas. Pegue o ciúme. Não, meu negócio é tristeza. Eu sou uma pessoa triste demais. Eu vivo triste, eu vivo insatisfeito. Então pegue isso. Escolha aquilo que mais lhe incomoda e ataque. Nessa dupla estratégia. Resistindo, buscando usar a razão para combater sentimento e buscando as ações morais que produzam o oposto desse vício. Que produzam o oposto. Para que você possa ir destruindo esse vício moral. E assim você vai descobrir que na medida que você vai enfrentando um deles, usando essas estratégias, outros vão desaparecendo juntos. E você vai crescendo e aprendendo a superar. Então, não conte não, viu, Rui? Quantas vícios e quantas virtudes possui, não. Ataque àquilo que seja mais doloroso. Aquilo que incomoda mais. E você vai descobrindo como fazer o ataque a outros vícios morais. Até porque a providência divina nos ajuda com as tentações do caminho. Nós estamos vivendo as tentações. E aquilo que é mais tentação para a gente, está na hora da gente atacar, né? Porque se nós estamos muito provocados por aquela tentação, é que nós pedimos a Deus que nos colocasse naquele contexto, porque aquele vício moral era o mais importante a ser combatido por nós. Isso varia de pessoa para pessoa, porque cada um sabe qual é a tentação que mais o incomoda. Ok? Ok, obrigado, professor. Sua pergunta, Armando. Boa noite, professor Cosme. A minha questão é a seguinte. Será que numa encarnação é suficiente para conseguir vencer alguns destes vícios morais que estamos aqui a falar? Seria se nós aplicássemos à vontade como deve, como está aqui uma das questões que os Espíritos colocam nesse capítulo, né? A gente diz, quero, mas a vontade é só estar nos lábios. Se a gente usasse da vontade, realmente, a gente conseguiria. O problema é que é mais fácil se entregar, porque a gente tem um problema muito grave, que são a valorização que a gente dá àquilo que é a vida material, aquilo que a vida material representa para nós. É muito fácil falar, abrir mão do interesse pessoal, mas a gente sabe que nós temos um peso muito forte dessa vida material. Então a gente se sente, às vezes, inseguro, a gente não consegue usar da vontade, a gente acaba cedendo, porque é mais fácil. A gente sempre busca o caminho do menor esforço. Então os Espíritos dizem que nem tem nenhuma paixão irresistível, a gente poderia enfrentar e vencê-la numa existência. Claro, não todas, e nem chegar a Espírito bom numa existência, não é possível. Mas vencer algum vício moral, a gente poderia, se a gente se empenhasse com vontade. Principalmente nisso que eu destaquei, nesse vício que é o mais gritante na vida de cada um. E cada um tem que saber qual é. Qual é o maior problema que eu tenho? Onde eu mais sofro? O que mais eu me sinto incomodado? É tristeza? É mágoa? É raiva? É ciúme? É ingratidão? É insatisfação? O que é? O que está acontecendo? Na hora que eu identifico esse, que esse é o grande elemento que está me chamando a atenção, se você aplicar da vontade, se você, de fato, ter essa disposição firme de vencer isso, você vai conseguir. Kardec narra o exemplo de um jovem, na Revista Espírita, que o problema dele era essa agressividade, esse jeito agressivo que ele tinha com a própria mãe. Depois que ele conhece o Espiritismo, ele se esforça profundamente para vencer isso. E consegue. E consegue dominar essa raiva, esse impulso belicoso, violento, que ele possuía. Então, é possível. Mas a gente tem que acreditar nisso e trabalhar para isso. A gente tem essas duas dificuldades. A primeira é de acreditar. A gente ainda tem essa fé vacilante, a gente não tem a fé no grão de mostarda. Você realmente acredita na tese espírita, de que a alma é imortal, de que Deus é justo, de que você escolheu essa vida em provasificações. Realmente? Ou você balança? Esse é o primeiro ponto. Se a gente acredita realmente, você tem que também agora acreditar com firmeza. Eu vou vencer esse meu problema mais grave. E vou usar de tudo para isso. E não vou descansar até vencer. E na hora que ele faz isso, ele vai conseguir com empenho. E tem um outro elemento que eu iria explorar nas questões, que é o auxílio do anjo guardião, que está nesse item. Para resistir às paixões, Deus nos deu dois mecanismos. A vontade e a razão. E nos deu o anjo guardião. Que é um auxiliar poderoso para isso. Que a gente tem que recorrer por meio da prece. Olha como Deus é sábio. Sabendo da nossa fragilidade, da nossa fraqueza, que a nossa vontade ainda é tênue, das nossas dificuldades, nos deu um elemento poderoso. Que o Espírita sabe disso. E que a gente alcança por meio da prece sincera. Não paga nada, não precisa marcar a hora, pode ser qualquer horário. 24 horas por dia, 7 dias na semana. Você pode recorrer a essa ajuda, para esse enfrentamento. Aí você vai ter estratégias, que você vai ouvir na sua cabeça, ideias que vão surgir. Quando essa paixão está muito forte, está difícil resistir, e você ora, você vai sentir que a prece é o orvalho divino, que aplaca o calor excessivo das paixões, como diz Santo Agostinho. Então você tem esses mecanismos, mas tem que ter vontade, tem que querer fazer, porque senão você não vai orar, você não vai rezar, você não vai se esforçar, você não vai combater a tendência ruim, que é representada por esse vício, que lhe chama, que te chama muito, que te provoca bastante dor e sofrimento, ok? Mais perguntas? Pode perguntar, Cosme, ou o Patrick? Pode. Né, Dina? Quem quiser perguntar, pode. A Dina que está no comando. Só tem que dizer de onde está falando, né? Patrick, Santa Catarina, Cidade de Laguna. Vontade, Patrick. Então, eu só queria aproveitar a oportunidade de agradecer aí o programa de vocês, tá? E a minha pergunta é o seguinte, Cosme. É o seguinte, Cosme. É, na questão do desinteresse, assim, poderia fazer uma relação, poderia fazer uma relação entre o desinteresse, como, tipo assim, ele é uma virtude em si, é uma coisa que depois se torna, assim, vamos dizer assim, essa espontaneidade dele. Tipo, que tipo de sentimento é esse, assim? Onde é que ele fica em relação aos sentimentos, às paixões? Muito boa. Na verdade, veja, quando a gente está falando de virtude, nós estamos falando de uma ação, tá? Toda virtude é ação. A ação tem um fim e tem os meios para você executá-la. E ela é motivada. O que leva a você? Esse impulso interior que leva a você. Que recebe esse impulso muitos nomes. Sentimentos, desejos, interesses. Então são nomes que a gente usa para caracterizar esses impulsos que levaram você, esses motivos que levaram você a praticar aquela ação. Então, você chama esse mundo de sentimentos, emoções. A gente destaca muito sentimentos, emoção. Interesse, é uma palavra também usada, é aquilo que lhe move. São elementos que movem, que servem para fazer com que você execute aquela ação. Então, o que é o interesse, pessoal? Você está fazendo aquela ação motivado pelo bem que você vai ganhar. pelo prazer que você vai ter. Pela alegria que você vai conquistar. Então, veja, esse móvel pode ser um sentimento, pode ser um desejo, ou quando a gente chama um interesse em geral. Ok? Não há necessidade de a gente precisar se ele está no plano. Ele está nesse mundo interior, dos sentimentos, das emoções, que são os elementos que nos movem para que a gente possa agir. A gente usa a expressão interesse pessoal, que ele é muito importante, que é uma expressão que já vem da filosofia, que é aquilo exatamente que moveu você. O que é que te moveu? O que é que levou você a praticar aquela ação? Foi o bem pelo bem? Foi o puro dever? Foi o prazer de ser agradável a Deus? Não. É que eu queria levar, eu estava me dando prazer, eu queria era alegria, eu queria era conquistar alguma coisa, eu tinha outro móvel que não fosse o bem pelo bem. Então, qualquer que sejam os componentes que envolvem esse interesse, sentimentos, desejos, eles são caracterizados por essa palavra que significa aquilo que te move, aquilo exatamente que provoca ou que leva você a fazer aquela ação. Ok? Acho que agora é o Guaraci, Guaraci está na vez, depois o Rui. A Luísa também, Medeiros, ali levantou a mão, só pra anotar aí. Vocês têm que me ajudar que eu não consigo acompanhar tudo isso, viu? Beleza. Se aparece primeiro, então, acho que a Luísa foi em segundo, então, não sei. Então, Cosme, sabemos que a evolução não dá saltos, que ela vai se consolidando com a prática do bem. E que o conhecimento, que a compreensão, ela vem em primeiro plano, porém, o exercício prático passa necessariamente pela vontade de estar realizando às virtudes. Citando, Paulo, o bem que eu já sei que devo fazer, ainda não faço. E o mal que sei que não devo fazer, ainda faço. Como despertar essa vontade? Como acionar? preciso realmente desaguardar o mecanismo da dor e do sofrimento para estar fazendo esse movimento? Ou posso fazer através do, como você bem comentou, do aspecto da razão, de levar para a razão e analisar esse mecanismo todo? É, o melhor caminho é você não esperar a dor e o sofrimento. Embora, na prática, a maioria de nós só toma vergonha na cara quando a dor e o sofrimento surge. Desculpa a expressão, até grosseira. Mas é um grave erro nosso. Porque a gente precisa aprender algo muito simples. Aprender com a experiência alheia. Aprender com a experiência alheia. Eu me recordo, na minha juventude, e eu, durante a minha infância, convivi com a minha avó, que era fumante. E eu acompanhei, ao longo de vários anos, de cinco, seis, sete, ou nove anos, ela sofria muito porque fumava. E eu ouvia muito como garoto, o médico falar, é o cigarro, dona Maria, é o cigarro que a senhora que está lhe causando. Ela morreu, sofreu muitos anos de efisema pulmonar. E ficou isso muito marcado. Quando eu entrei naquela adolescência, lá, aos 16, 17 anos, que era muito comum fumar, porque não havia, como hoje, muito mais esclarecimentos de uma relação de causalidade muito forte entre o cigarro e várias doenças. naquela época não existia, era moda. Todo jovem pegava o cigarro. E eu me recordo que no meu grupo de jovens, inclusive meus irmãos, vários pegaram o cigarro para fumar. Mas na hora que eu ia pegar, eu lembrava da minha avó. Eu dizia, não, não vou passar por isso. Eu aprendi com a experiência dela. Então, nunca coloquei o cigarro na boca, porque eu refletia. Se ela sofreu daquele jeito, eu não quero a minha velhice assim. Então, às vezes, a gente precisa aprender com a experiência a ler. Não precisa passar pela própria experiência, pela dor. Por isso, estão aí os grandes textos, os grandes autores, os grandes livros, colocando para a gente os ensinamentos que decorrem das experiências dos outros. Isso é usar a razão, isso é usar a reflexão. Mas se você não vai pela razão, em algum momento a dor vai lhe cansar. Então, muitas vezes, você precisa dobrar-se pela amargura do sofrimento. Às vezes, você precisa passar pela dor. Por isso que está lá o livro dos Espíritos. A dor é o aguilhão que impede o Espírito para a frente na senda do progresso. Porque a maioria de nós não gosta de ouvir a razão, prefere esperar que o problema surja. Então, isso é um grave prejuízo. Mas não precisaríamos viver a experiência do mal de forma nenhuma. Essa é uma escolha nossa. Se a gente quisesse, a gente seguiria desde o começo, quando Deus nos criou, exclusivamente pelo caminho do bem. Sequer passaríamos pela terceira ordem. Iríamos no processo evolutivo para a segunda ordem, jamais entrando na ordem dos imperfeitos. Mas a gente foi experimentando, gostando, se entregando e não fazendo uso da razão. Então, a razão, questão 75, item A, seria um guia infalível se ela não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho, pelo egoísmo, que faz com que a gente esqueça de aprender com a experiência alheia. Ok? O Rui saiu, acho que agora a Lisian, né? Lisian? Tinha levantado a mão? Luísa? Luísa. Luísa, depois a Lisian. Lisian. Professor Cosme, eu, é uma, é uma coisa assim, ó, eu tenho mágoas, e por mais que eu trabalhe isso, por mais que eu trate bem, no final da noite eu elaboro discursos referentes àquelas pessoas que me magoaram. Eu rezo, rezo, leio, mas aquilo sempre volta. E o que que eu faço? Continue. Primeiro, você tem orado para as pessoas, para o bem delas. Aprender a perdoar é também aprender a orar para aqueles que a gente acha que nos fez mal, que nos magoou. Lembra? Qual o problema da mágoa? O nome mágoa é curioso, né? Lembra bem, essa palavra é muito interessante, porque quando você toma uma partida em algum lugar, né? Você ficou magoado. O que que é isso? Ficou uma marca. A marca está em você. A mágoa é quando a gente permite que o mal que o outro fez se transforme no nosso próprio mal. O mal que ele fez é problema dele, ele que vai responder para Deus. Mas eu não preciso permitir que o mal que ele fez se torne o meu mal, a ponto de deixar marcas no meu mundo interior. Então, o exercício do perdão é o exercício que a gente tem que praticar. Então, não desanime, não. Toda noite, ore para essas pessoas que você acha que te magoaram, que te ofenderam de alguma maneira. Ore com sinceridade. Ore desejando o bem. Todas as vezes que vier um pensamento ruim com respeito a essa pessoa, não permita que esse pensamento tome conta. Não fale dessas pessoas para outras. Não fale mal delas. Comece a vigiar os pensamentos, a fala e a praticar a oração a benefício dessas pessoas. E você vai descobrir que cedo ou tarde daqui a pouco a mágoa desapareceu e você não se deu conta. Mas não desista, não. Porque a mágoa faz com que o mal cresça em nós. E nós não vamos resolver o problema do outro com o mal em nós. Então é um exercício mesmo. Continue trabalhando, orando, praticando o bem. E sempre que tiver oportunidade, faça bem para essas pessoas. retribua o mal com o bem. Para que você faça a segunda parte da estratégia. Resistir a mágoa enfrentando-a e fazendo o bem para as pessoas que você acha que te magoou, para que você possa desaparecer por completo a mágoa de seu coração. Ok? Mas não pare não. Vá, vá que você vai conseguir. Muito obrigado, professor. Grata. Obrigada. Acho que tinha mais uma pergunta. Boa noite a todos. Eu sou Liza, do Centro Espírita Paz. Ah, antes de mim? Então, tá bom. Pode falar. Pode dizer. Então, é o seguinte, pensando nessa questão do que existir as paixões e tudo mais, o que eu vou dizer foi quando a gente se afasta daquilo que é tenso e sentimentos negativos. então, por exemplo, a gente pode usar esse exemplo da mágoa no sentido de ah, eu tô magoado com a pessoa, quando encontro, aquele sentimento fica mais intenso em mim, reverbera. O caminho seria se afastar e dar um tempo para poder incorporar aquele sentimento, para poder ter um controle maior, talvez, quando aquilo é muito intenso. Um outro exemplo, pensando na inveja. a gente muito o quanto as redes sociais às vezes exaltam a inveja, no sentido de ter exemplos de pessoas que só mostram a parte feliz da vida e tudo mais. O caminho seria se afastar então um pouco das redes sociais ou ter esse enfrentamento com o sentimento. Veja, não há uma lógica única para isso, depende de cada um. Veja, claro que às vezes a estratégia de um afastamento temporário pode ser útil se você não consegue naquele momento fazer o controle. Então às vezes essa estratégia pode funcionar, mas lembrando que não é o afastamento que vai resolver o problema, porque você, como lembrou, você se afasta mas continua com a mágoa. Você não assiste às redes sociais mas continua com a inveja. Então às vezes você pode sim evitar aquela tentação durante um tempo, mas lembrando que não é isto que vai resolver. Isso pode ser um elemento auxiliar durante um curto espaço de tempo para que você consiga munir forças e recursos para enfrentar. Porque se você não enfrentar e resolver as tentações vão surgir em outros contextos. A gente não pode desaparecer como espírito, fugir das pessoas e do mundo. Você vai viver no mundo e com as pessoas e com aquelas pessoas com quem a gente tem emoção de mágoa, cedo ou tarde, se você de alguma maneira deu motivos para isso, terá que conviver. Então é importante não ter essa regra absoluta. Eu vou me afastar? Não. Às vezes é necessário. Você dá um pequeno tempo. Olha, eu vou diminuir um pouco. Vou diminuir a intensidade da convivência. Mas lembrando que você vai ter que vencer essa emoção e o afastamento não é o caminho único possível para isso. Ele pode ser um auxiliar, mas sempre por um curto período de tempo em que você diminua a intensidade. A melhor estratégia é a estratégia de combater mesmo, enfrentar mesmo. Quando você estiver convivendo com a pessoa, encher o copo d'água, botar na boca para não falar coisa ruim. na hora que você está do lado dela, entre em oração e prece, pedindo ao anjo guardião que corte a sua língua. Então você vai criando estratégias com a vontade e com o apoio do anjo guardião para fechar a boca, conta até 10. Meu amigo espiritual, me ajude que eu não estou aguentando. Eu vou falar. Não fala, segura, aguenta. E vai praticando bem na hora que tem uma chance em que alguém está falando mal dessa pessoa, aproveite para falar o bem, para destacar o lado bom, porque todo ser humano tem algo bom. Então é um exercício. Estão falando mal daquela pessoa, agora é hora de eu dizer também. Destaque algo bom da pessoa nesse momento. Então é esse esforço de segurar e fazer o contrário ao mesmo tempo. Na medida em que vai praticando isso, você vai vencer. O afastamento pura e simples só vai adiar o problema. Não vai resolver. Mas ele pode ser estratégico durante um curto espaço de tempo, se você está com muita dificuldade de enfrentar esse problema que você está vivendo, qualquer que seja ele, raiva, mágoa, ciúme, inveja, qualquer que ele seja. Então a fuga não vai resolver se ela puder ser praticada apenas em momentos muito curtos e cada contexto diferente de cada pessoa, ok? Agora eu acho que é a Daiane, né? Boa noite, pessoal. Boa noite, Cosme. Boa noite. Apesar das nossas jornadas individuais, do nosso caminho aqui evolutivo, tem aí algumas virtudes tops que todos nós devemos buscar que você nos seus estudos você indicaria e olha, apesar do caminho que cada um tem que seguir, essas aqui todo mundo tem que dar uma atenção especial. Veja, eu não diria esta ou aquela virtude de dar uma atenção especial. Eu diria alguns vícios que são gravíssimos e que são os vícios que a gente tem que combater. Eu procurei citar um deles, que eu diria que é um dos mais perniciosos para a vida em sociedade. Se a gente olhar, por exemplo, a vida social ao longo de todas as épocas da humanidade, nós vamos ver que a inveja talvez tenha sido dos filhos, da filha do egoísmo e do orgulho a pior de todas. Ela tem sido a causa de grandes conflitos na vida social, seja familiar, seja na vida pública, seja na vida política. A inveja é o maior de todos. Não é à toa que ao longo da própria história da filosofia, ela foi colocada como um dos pecados capitais. Então eu diria tome cuidado porque ela estraga a convivência, atrapalha, faz você perder um tempo tamanho com a vida alheia. Aí você quer saber tudo da vida daquelas pessoas para quem você tem inveja. Você vai atrás, você perde um tempo tremendo e hoje então com rede social então é difícil a pessoa resistir porque ela vai lá, vai procurar no Facebook, não sei o quê, porque aquela pessoa lhe incomoda e ela quer acompanhar a vida daquela pessoa. Olha o tempo que ela perde. Quanto tempo a gente perde trabalhando essas, dando alimento a esse vício tão terrível que é a inveja. Então eu diria que esse é um que a gente tem que combater. o outro elemento é se preocupar com aquelas que são as virtudes mais importantes, aquelas que estão na base de todas as virtudes, que já os próprios gregos chamavam das virtudes cardeais, que são aquelas que estão por trás de todas as virtudes, para que a gente possa então ir trabalhando, trabalhando este mundo interior. Então eu não destacaria nenhuma nem outra em particular, mas vícios sim, já que são os vícios que mais nos perturbam. E eu diria que o principal deles, que é filho do egoísmo, ao combater a inveja, você está combatendo o egoísmo, você está combatendo o orgulho, porque ela tem por trás dela o interesse pessoal, que é o fundo do egoísmo, ela tem por trás dela a valorização da própria personalidade, que é a essência do orgulho. Então, ela é uma mistura de egoísmo de orgulho, portanto, ao combater a inveja, você está combatendo o orgulho e o egoísmo. E por que eu peguei? Porque hoje, com a internet, nas redes sociais, esse vício moral ganhou um espaço de tentação extraordinária. A rede social, ela permite que as pessoas se coloquem de uma forma tão especial, que isso gera e fomenta esse tipo de vício. e a gente está vendo aí a dificuldade que a sociedade vive por conta desse vício moral. Ok? Só queria comentar uma coisa que tem engraçado que você falou sobre a inveja e faz... Esse ano mesmo eu li um livro que o título era sobre inveja. Era uma série de livros sobre pecados capitais. E esse falava sobre inveja e comentava que foi feita uma pesquisa no Brasil sobre os pecados capitais e aí perguntavam para a população que foi entrevistada se eles já tinham sido vítimas de inveja. E aí parece que mais ou menos 78% dos entrevistados falavam que sim. E aí perguntavam se as pessoas tinham sentido inveja alguma vez na vida e só 3% das pessoas admitiam que tinham sentido inveja. E aí falavam que seria o pecado capital, entre aspas, que as pessoas têm mais dificuldade em admitir essa emoção, esse sentimento que a gente tem, que na verdade está presente em todos nós, nós somos humanos, mas a gente tem muita dificuldade de admitir isso. Achei interessante. Porque como ela tem esses dois componentes fortes do orgulho, o elemento fundamental do orgulho é fazer com que você não enxergue você naquilo que você realmente é. Então como a inveja tem esse elemento de valorização da personalidade por um lado e ela tem outro componente do interesse pessoal que é a marca do egoísmo é difícil mesmo. A gente fica dando justificativa, né? Aliás, é muito comum você pode fazer o seguinte teste, quando você está conversando com alguém e fala assim mas você é invejoso, pronto, a pessoa vira bicho. A pessoa se sente incomodada. Se você chamar alguém de invejosa, meu Deus do céu, de invejoso ou de invejosa se for mulher, você está perdido. A pessoa se ofende, a pessoa fica chateada, aborrecida. Então veja como é muito forte. E ela é a causa de muitos problemas sociais que estamos vivendo em todas as épocas da humanidade. Ela é a fonte de conflitos, de guerras, de lutas, de competição desenfreada, desrespeitosa, desonesta. As pessoas não colaboram entre si, elas competem alimentadas pela inveja. todo mundo quer sair na frente, todo mundo quer ser o primeiro. O próprio esporte estimula isso. Porque o próprio esporte, ao invés de estimular a competição salutar, estimula muito a competição para ser o primeiro, ser o melhor, superar o outro e não superar a si próprio. Então, todas as nossas instituições sociais estimulam a inveja. O tempo todo. as atividades sociais, as redes sociais, todo lugar da sociedade, a inveja é estimulada o tempo inteiro. É muito difícil. Como Kardec vai comentar nesse capítulo que eu citei, na medida em que o próprio ambiente social fomenta esses vícios morais, fica difícil. Porque eles são alimentados pela própria convivência humana, em que a gente vai inventando um jeito de brigar com o outro, de estar competindo com o outro, de querer ser melhor que o outro, de querer passar por cima do outro. Realmente, por isso que eu citei, é um componente-chave que a gente tem que se preocupar, porque ele é a causa de muitos conflitos na vida social, familiar, na vida entre as nações, na interação política entre os homens. A inveja é terrível. Obrigada. Agora, Marilene, faz a sua pergunta. Cosme, agradecer a você pela tua vontade de nos trazer você até nós. Segundo lugar, eu quero que você faça reflexões, porque há bastante, sobre a frase que se popularizou no movimento espírita da nossa querida Joana. bateu, doeu, pega que é teu. Você poderia destrinchá-la para nós? Então, veja, é que eu não gosto muito de pegar uma frase isolada do seu contexto. Ok? A gente, em filosofia, Cosme dizia o seguinte, toda frase pode ser lida diferentemente quando você tira do seu contexto. Por exemplo, se eu tirasse essa frase do contexto, eu posso fazer uma leitura contra essa frase. Como posso fazer uma leitura a favor. Ok? Se eu tiro do contexto, eu posso fazer uma leitura a favor. Que história é essa de que bateu, doeu, o problema é seu? Que história é essa? E se eu fui, e se eu sofri uma agressão injusta? Ela dói. Mas ela é injusta. O mal não é meu, o mal é do outro. Se a pessoa agrediu e doeu, e eu não revidei, e eu perdoei, eu não deixei de sentir dor. O mal é injusto. Então, se eu tiro do contexto, eu posso dar uma interpretação ruim. Como eu posso dar uma interpretação boa? Não, ela quis dizer que se você admitir o mal como seu, isso é ruim. Ah, bom, então o doeu aí significa você tomou o mal e virou esse mal dentro de você, daí levou você a ficar magoada, a ficar com raiva. Ah, bom, então eu estou dando uma frase, uma interpretação boa. Então eu digo nunca tire frase do contexto. Porque quando você tira, você pode dar a interpretação boa ou ruim. Por exemplo, tem gente, pega a frase Deus é amor, não parece algo bonito? E tem vários Espíritos que usam essa frase. Mas peraí, tira do contexto. Pega a frase Deus é amor. É um desastre, porque amor é um sentimento. Se Deus é um sentimento, peraí, mas Deus não é um sentimento. Um sentimento é um estado interior das almas. Deus não é um estado interior das almas. Aliás, se Deus fosse um sentimento, Ele só poderia existir quando as almas existissem. Ele nem teria as criado. Ele não seria o criador. Porque um sentimento só existe em quem sente. Você já encontrou com algum sentimento na esquina? Não, você encontrou com pessoas com um sentimento. Então, Deus é amor, se amor é sentimento, essa frase não faz nenhum sentido. Ah, não. Quando se diz Deus é amor, o contexto é dizer que há uma lei de amor. Uma lei divina que recomenda amar a Deus sobre todas as coisas. É o próximo. como assim, Deus é bondade, tem um atributo de bondade. Ah, bom, percebe? Mas eu tiro a frase do contexto, eu sempre posso dar uma interpretação boa da frase, dar uma interpretação ruim da frase, qualquer que ela seja. Por isso, eu digo, recomenda, não tire frase do contexto. Por isso, eu não gosto muito. A Lília tem esse hábito, às vezes, ela pega aí no Instagram, no Facebook, o que você acha dessa frase? Ela já desistiu. Porque eu falo, você quer que eu diga contra ela ou a favor? Aí ela pega, mas todo mundo elogiando essa frase. Aí eu venho, destruo a frase, mostro o problemão na frase. Ela fala, ai meu Deus, a frase era tão linda, você fez a frase. Você me deu uma frase fora do contexto, como lógico, como filósofo, eu aprendi a produzir argumentos contra e a favor. Foi a minha profissão, é a minha profissão durante 50 anos que eu faço isso. Então, sempre esse cuidado. veja a frase no contexto para você entender o que o autor quis dizer. O que está por trás daquelas palavras e não as palavras em si mesmo. Você pega a frase que todo mundo usa, Deus é fiel. Está aí no para-choque de caminhão. O que será que significa isso? Deus é fiel? O que é fiel? Aí você pode dar mil interpretações qualquer frase que você pegar. Então, todo cuidado é pouco na hora de você comentar uma frase qualquer fora do contexto. Ela pode ser boa ou pode ser ruim e dentro do contexto é que você vai descobrir o que o autor quis dizer. Aí sim, olhando o contexto do texto, o autor pode ter se equivocado. Bom, então, vamos reformular. quando a Joana nos explica que quando nós nos importamos, quando dói em nós a ofensa que alguém nos reportou, é porque ainda tem o resquício desse sentimento, dessa emoção, do que quer que seja, dessa dor propriamente dita, dentro de nós, no âmago, do nosso ser. Então, por que que muitas vezes, vou dar um exemplo, eu coordenava um grupo e durante um ano inteiro uma das participantes não era simpática a mim, mas eu não notava. Um dia ela chegou e falou eu não gosto de você. Passou-se vários e eu até me admirei. Como assim não gosta de mim? você nunca, comecei a pensar. De repente, passou-se alguns meses, ela foi introduzida no meu grupo mediúnico e me viu dar uma manifestação. Quando eu saí da sala, ela me abraçou e falou nossa, depois do que eu vi, ela se sensibilizou do comportamento do comportamento que você teve, algum sentimento tocou no coração dela. Eu te peço desculpas. Eu fantasiei algum defeito em você ou alguma coisa para dizer para você que eu não gostava de você. Não, não é isso. Era alguma coisa que estava dentro de mim que gritava quando eu via você. então, em outra ocasião, nós estávamos estudando e uma outra participante dirigiu uma pergunta para mim, mas tinha outro coordenador e eu não respondi. Aí, em outra ocasião, ela veio e falou nossa, me desculpe, Mari. Nossa, me desculpe. E eu não sabia por que ela estava pedindo desculpa. Eu, inocentemente. Aí, ela falou lembra aquela vez que naquele estudo eu perguntei diretamente para você e você não me respondeu? Quer dizer, então, são situações várias, né? Por que que eu não fiquei magoada nessas duas ocasiões? É porque eu não tinha esse sentimento dentro de mim. Não é verdade? Esse negacionismo de achar que a outra pessoa está me vendo mal. Eu não via isso. Não porque eu sou boa, mas porque naquele momento aquela situação para mim era normal. Não era comigo a coisa. E se ela não gostava de mim, eu não sentia o mesmo. Eu gostava dela. Admirava, inclusive, ela. e aí passou o tempo e assim, virou assim como uma experiência que eu passo também para as outras pessoas de que nada importa se é o mal. O mal tem que se desfazer dentro da gente, porque senão você vai carregar, vai arrastar correntes e mais correntes, né? Claro, você está certíssima. A gente tem que eliminar o mal que a gente traz, né? E primeiro, resistindo a ele, porque às vezes você tem que resistir, resistir você faz na sua intimidade, sozinho, todo dia à noite, se examinando, olhando para o sentimento, como o Santo Agostinho recomenda, olha o seu dia, você hoje se sentiu mal com aquela pessoa, reflita sobre esse sentimento que você teve naquele encontro, naquela reunião, naquela convivência. então reflita sobre esse sentimento, para resistir a ele, para encontrar argumentos, e depois para os que fazer aquilo que é a ação contrária, que produz o sentimento oposto, que vai corrigir e eliminar definitivamente o mal dentro de você. Mas é muito importante, e eu recomendo também, para que a gente tome muito cuidado, Kardec, num capítulo admirável, que muitas vezes a gente não estuda com muita atenção do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec discute o texto Amai os vossos inimigos, a grande frase colocada por Jesus. E Kardec mostra que amar aos inimigos não é ter o mesmo sentimento que a gente tem para com os amigos. Algo muito diferente. E Kardec explica isso, as pessoas acham que amar os inimigos é tratar os inimigos como se trata os amigos, conviver com os inimigos como se convive com os amigos. Claro que não! Não é isso! E ele vai explicando lá, amar aos inimigos é não retribuir o mal com o mal, mas retribuir o mal com o bem, é perdoar-lhes as ofensas, é não buscar vingança. Mas não é trazer o inimigo para dentro da própria convivência. Não é achar que você vai ter o mesmo tipo de sentimento que você tenha para com os amigos. Então esse cuidado é muito importante para que a gente não se engane com respeito aos próprios sentimentos. Há pessoas que não têm ainda condições de ter uma convivência simpática com uma outra. Não é que ela não tem ódio, não tem raiva, mas não é. Ela não cultiva as emoções que permitam esse tipo de convivência como se convive com os próprios amigos. Mas aí você não vai desejar mal para a pessoa, você vai retribuir o mal com o bem, você vai orar para a pessoa, mas isso não significa ter o mesmo tipo de emoção que você teria para com os amigos. Ok? Jaqueline, chegou a sua vez de fazer a pergunta. Boa noite, Cosme. Meu nome é Jaqueline, eu participo da Selfie em Curitiba. Um pouco, eu acho que quase tudo você respondeu finalizando essa resposta, mas eu vou fazer brevemente a minha pergunta. Qual a estratégia de convivência com pessoas tóxicas, manipuladoras, manipulação psicológica, que humilham, constrangem, constrangem um círculo familiar e que pelo vínculo familiar o corte completo não é possível? Um pouco, eu peguei da sua resposta no final, mas se você puder a oportunidade por ter essa dificuldade de ser no círculo familiar. Obrigada. Muito boa a sua pergunta, eu acho que eu estava diminuindo a pergunta porque eu tinha vontade exatamente de tratar desse capítulo, onde Kardec aborda exatamente esse tipo de questão. Gente, amigos, a gente escolhe pessoas para trazer para o ciclo da nossa intimidade, nós escolhemos. O que a gente tem que fazer é nunca nós sermos sermos os motivos da inimizade, de que tenham inimigos. Eu não posso ser a causa dos inimigos, aquele que foi responsável por produzir inimigos. Mas há inimigos gratuitos. Há pessoas que são inimigas minhas por inveja. Kardec, os Espíritos falam isso. Há Espíritos que perseguem homens por pura inveja. Na revista, em vários lugares, exemplos disso. quando perguntam, por que você está perturbando esse por inveja? Ah, mas não tem nenhum vínculo. Não é porque ele fez mal do Espírito no passado. Não, por pura inveja. Então, a gente não traz para a nossa convivência íntima, para o nosso lar, para o nosso ciclo de amizade, qualquer um. A gente escolhe as pessoas com quem a gente quer ter uma convivência de amizade. Esse é um direito nosso. A gente não leva para dentro de casa quem a gente já sabe que vai criar problema. Claro que, às vezes, nós somos obrigados a trazer para dentro de casa pessoas da própria família, porque isso tem a ver com o passado. Eu não posso... Se eu tenho um filho que é causador de problemas, que tem todos os desequilíbrios morais, é um compromisso meu. Eu não posso não ter a convivência com ele. Não faz sentido, porque faz parte da minha experiência de prova. Mas pessoas estranhas, eu vou atrás de pessoas que não comungam das minhas ideias, dos meus pensamentos. Eu escolho aonde eu vou. Que tipo de convivência social eu quero ter? Para que nós vamos arranjar problema? O problema a gente já tem, os nossos próprios problemas, as nossas próprias dificuldades, no seio das próprias provas que nós escolhemos. O círculo familiar é uma prova. O círculo profissional é uma prova. Para que a gente vai aumentar o número de provas desnecessariamente? Então, não é tentar conviver com todo tipo de pessoa. Não é assim. Quando os bons Espíritos não são ouvidos, o que eles fazem? Se afastam. Se afastam. Então, respondendo a sua questão, escolha muito bem as pessoas com quem deseja conviver. Claro que tem aquelas que você é obrigado a conviver por escolhas pretéritas. Seja por vínculo familiar ou qualquer outro que você escolheu anteriormente. Mas, tome todo cuidado nas escolhas futuras. Para que você possa escolher pessoas que são afins, que possam, de fato, ter uma convivência. E sempre que tiver que conviver com pessoas que lhes são antipáticas, conviva com respeito, desejando o bem, nunca fazendo o mal, perdoando qualquer ofensa, como Kardec recomenda nesse capítulo extraordinário do Amar aos Inimigos. Mas não é querer fazer do inimigo o seu amigo, não. Isso não é possível. Isso seria uma ingenuidade e uma tolice, ok? Obrigada, Cosme. Muito obrigada. Patrick, pode fazer sua pergunta. Então, tá. Cosme, do que eu tenho acompanhado bastante do teu trabalho, eu peguei bastante coisa dessa parte bastante filosófica ali na plataforma do Kardec Play, nas suas aulas. E uma coisa que eu tenho a impressão, eu queria que você pudesse arrematar isso para a gente entender um pouco a questão do espiritismo aplicado aqui em nossas vidas nesse contexto de hoje. Me parece que o espiritismo, ele subverte a pretensão de Kant de tirar da... De Kant não, mas da filosofia mais atual, inclusive, mas de tirar do escopo da objetividade a questão da moral, né? A moral, ela é muito subjetiva para o materialismo, porque ele não seria um dado objetivo no mundo, mas para o espiritismo, como ele demonstra, pelas suas aulas, pelo que eu entendi, como ele demonstra a realidade do mundo espiritual, parece que ele torna objetiva a ética e a moral, seria isso? Muito boa a sua colocação. Eu costumo dizer assim, quando você vai estudar os grandes filósofos, Kant em especial, que é um filósofo da moral, extraordinário, um pensador extraordinário, ele não tinha os recursos que Kardec teve, que foram só conquistados a partir dos fenômenos espíritas, do próprio espiritismo. Então, como ele defendia uma ética que era a própria ética cristã, é claro que ele queria buscar um fundamento para a ética, exclusivamente na razão. É o único instrumento que ele tinha. Ele não podia buscar um fundamento da ética na experiência, porque não fazia nenhum sentido buscar na experiência, porque, aliás, se você olhasse para a experiência, você seria, talvez, levado a pensar em muito mais daqueles que defendem que a essência do sujeito é o egoísmo. O egoísmo é a essência do indivíduo. Então, é claro que ele buscou, fez uma tentativa de dar apenas um fundamento que ele chamava de razão pura, somente com lógica, com razão. É claro que ele vai receber várias críticas de vários pensadores. Kardec e os Espíritos seguiu um caminho diferente. Primeiro foi mostrar a existência dos Espíritos. A sobrevivência da alma. Os fenômenos Espíritos tiveram esse papel. Depois, mostrar exatamente pela experiência os estados de felicidade e de infelicidade de que essas experiências relatavam. E a partir daí, mostrar que toda aquela ética moral de Jesus se fundamenta em leis naturais que regulam a vida dos Espíritos. Eu costumo dizer, a ética espírita é uma decorrência da ciência espírita. É coisa que Kant não aceitaria. Para Kant, teria que ser apenas fundamentada na razão. Mas a ética espírita não tem apenas o fundamento na razão, mas numa razão apoiada numa experiência. E não numa razão pura, que é anterior à própria experiência. Porque a razão pura, ela tem que ser anterior à própria experiência. Ela é a priori, enquanto a experiência é a posteriori. Então, é claro que ele não aceitaria esse discurso. Mas claro, ele não conheceu o Espiritismo. Se ele tivesse conhecido o Espiritismo, por exemplo, ele acha que as questões metafísicas não podiam ser estudadas pela ciência. Ele tem a frase em que ele demonstra que a metafísica não pode ser estudada como ciência. E Kardec vai dizer o contrário, que o Espiritismo mostrou como várias temáticas metafísicas podem ser investigadas à luz da ciência espírita. Por exemplo, estudar a alma, por exemplo, a partir da ciência espírita. Enquanto que a alma só poderia ser estudada do ponto de vista metafísico, e não do ponto de vista de uma ciência natural. Mas não deixou de fazer como ele, Espinoza, Descartes e vários outros, que defenderam uma ética. E a mesma ética de Jesus, que eles acreditavam por intuição ser uma expressão absolutamente correta para a conduta humana, e que cada um procurava dar os seus fundamentos para esse tipo de ética, porque acreditavam, precisavam ter a prova de que aquela crença deles tinha um fundamento. Mas eu diria, cada coisa no seu tempo, né? Kant veio, ele morre em 1804, no mesmo ano que Kardec nasceu, 1804. Então ele veio um século antes, mas não deixou de ser o grande filósofo do desinteresse, deu uma contribuição valiosa para o Espiritismo, ao trazer para o Espiritismo de uma forma muito clara e filosoficamente a noção de desinteresse. Que já estava em Jesus, não com essas palavras, mas que recebe um fundamento filosófico adequado nesse pensador admirável que foi Emmanuel Kant, ok? Mais alguma pergunta? Oi, posso fazer uma pergunta? Sim, claro, fique à vontade. Eu sou o William, falo de Curitiba. Cosme, hoje nós estamos passando por um processo de polarização do ponto de vista da sociedade, principalmente no Brasil. Temos aí manifestações de um lado, de outro, posicionamentos divergentes e tal. Como é que a lei de amor, de justiça, amor e caridade pode nos inspirar um pouco para que a gente possa encontrar um caminho no meio de tanta turbulência? Muito bom, William. eu acho que você pegou um ponto que eu tentei de certa forma lembrar um pouco. Muito dessa polarização é motivada por inveja. Ninguém quer ver qualidade no outro. Toda polarização significa a preocupação excessiva com o seu ponto de vista, sem olhar se o ponto de vista do outro tem algum componente verdadeiro, correto. a polarização significa olhar para o outro e só ver coisas ruins, só ver posicionamentos equivocados. Não ter essa mente aberta para perceber que há coisas boas em ambos os lados e saber extrair essas coisas boas. Eu acho que é isso que nós estamos perdendo muito, nós passamos a desrespeitar as pessoas, a agredir as pessoas a não ouvir os argumentos alheios. A gente toma partido sem refletir, sem pensar, sem meditar onde está a verdade, onde está o bom senso. E às vezes você vai perceber isso em toda polarização. Exatamente a polarização significa isso. Se o sujeito está no polo de lá e ele é positivo, eu estou no polo de cá e é negativo, é o oposto. Não interessa que ele tenha ideias que eu possa concordar. Não interessa. A política, infelizmente, é assim no mundo inteiro. No mundo inteiro. Que partido elogia decisões de outro partido? Que partido apoia propostas de outro partido? Que partido fala bem de um candidato de outro partido? A não ser quando houve aquela junção de partidos no interesse comum. Mas se não, é próprio da vida política a divergência irracional. Não é o bem que está sendo discutido, não é a solução que está sendo discutido, é a minha proposta, a sua proposta. Então, é um personalismo absurdo, 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 absurdo. E quando você examina todos os lados, você vai encontrar coisas boas e ruins de ambos os lados. mas a gente não está preocupado com a verdade, com a solução. A gente está preocupado com o personalismo, com quem deu a solução, com quem foi o autor da proposta. E assim nós não vamos resolver. Por isso que aqueles que me acompanham sabem, eu digo que só há uma solução para o mundo, é solução moral. A equação para os problemas sociais foi trazida pelo Cristo. não vai ter solução para os problemas do mundo sem as soluções morais, sem que o homem aprenda a amar o outro, a respeitar o outro, a ser abenegado, a renunciar aos seus interesses, a benefício do outro, a resistir às paixões ruins como inveja, ciúme, ambição, mágoa, raiva. Sem a solução moral, nós vamos continuar patinando daqui para ali e as pessoas se iludem, acham que vão ter soluções fora da moral. Eu, há muito tempo que perdi essa esperança ao compreender o Espiritismo. Ou a gente caminha para a moralização do homem ou nós vamos continuar aí, criando problemas aqui e acolá, repetindo os mesmos erros. Por quê? Porque são as paixões desequilibradas, são os vícios morais que tomam conta das escolhas. As pessoas é que escolhem e elas escolhem a partir do que elas são. E se elas são comandadas pelo ciúme, pela inveja, pela raiva, pelo ódio, pela mágoa, obviamente que as escolhas serão equivocadas. E nós vamos continuar vivendo como sempre viveu, isso é tão antigo quanto o homem. Essas polarizações e discussões sempre existiram porque fazem parte das paixões humanas. Enquanto o homem não aplicar a solução única, no meu entender, proposta pelo Cristo e que Jesus propôs antes, a gente não vai encontrar solução e o mundo vai continuar de provas, expiações e vai continuar com conflitos, com guerras, com lutas, até que o homem resolva moralizar a si próprio. Daí a importância do Espiritismo. Como Kardec observa nesse diálogo extraordinário, nessa palestra extraordinária que ele fez em Viagem Espírita em 1862, que eu recomendo que vocês leem lá o discurso que ele faz. Eu não me lembro se é o 2 ou o 3º lá em que ele fala da caridade. E que ele fala que nós só vamos conseguir convencer as pessoas que fora da caridade não há salvação quando tivermos uma crença sólida, bem estabelecida de que somos uma alma imortal. Aí todo mundo abre mão do interesse. Porque a vida na Terra para ele perde tanto a dimensão e importância que ele facilmente abrirá a mão do interesse pessoal a benefício de todos. Ok? Agora é o Rui. Rui, professor. Nós precisamos sempre de uma referência, de um modelo, de um guia. que os Espíritos nos oferecem Jesus como nosso modelo e guia. Não fica muito longe da gente, professor? Muito bom, Rui. Na verdade, quando os Espíritos oferecem Jesus como modelo, é para a gente seguir os seus ensinamentos. Não é a pessoa Jesus. A gente não conviveu com ele. A gente não viu o dia a dia como é que ele vivia. a gente tem os relatos de algumas de suas convivências, de alguns dos seus relacionamentos com a sociedade. O convite é para seguir o seu pensamento. Não é a pessoa em si. E para nos ajudar a seguir esse pensamento, o que é que fez o próprio Cristo como Espírito de Verdade? Bom, eu vou chegar lá, vou ensinar agora de novo tudo em linguagem clara. venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazemos a verdade e disse para as trevas, escutai-me. Agora, numa linguagem clara, sem metáforas, sem parábolas, que todo mundo pode entender, compreender, que é o Espiritismo. Então, tomar Jesus como guia e modelo não é a pessoa, porque é um Espírito puro, se a gente tomar como guia e modelo, como você falou, está muito grande. Não é a pessoa do Espírito puro, é o seu pensamento. essas são suas ideias, é a sua proposta de vida, é a sua ética que a gente deve usar. Por isso, ele nos legou a ética de novo. Agora, como eu disse, no Espiritismo, a ética de Jesus é explicada com detalhes, com profundidades, sem subterfúgio nenhum, sem linguagem escondida, tudo claro, tudo limpo, para que a gente tomasse esse seu pensamento como modelo, como modelo e guia. Por isso, a gente consegue, não é, Rui? Isso a gente consegue. Isso a gente consegue, e isso a gente tem acesso. A Jesus, a gente não tem acesso ali, para ver como é que ele responde em todas essas situações, já que a gente não conviveu com ele, e nós não temos o detalhamento da sua experiência no dia a dia, no seio da família, no ambiente social. A gente tem algumas, algumas dessas passagens relatadas. mas o seu pensamento não. Com toda a riqueza, com todo o detalhe, nós temos na obra Espiritismo. Todo o pensamento de Jesus, tudo aquilo que Jesus recomendava, é explicado. Isso a gente pode tomar como guia, como modelo. Ok? Ok, professor. Obrigado. Dirceu, pode fazer sua pergunta. Boa noite, quase boa noite a todos. Eu só tenho uma dúvida na minha cabeça, eu sou pouco tempo de Espiritismo, então, talvez seja uma dúvida bobinha, mas eu fiquei aqui pensando que como que eu posso evoluir com desinteresse se, na verdade, eu tenho interesse em evoluir? E este interesse não seria um egoísmo meu? Muito boa a questão. Aliás, eu quero fazer propaganda aqui do meu livro As Leis Naturais, A Verdadeira Felicidade, que eu tenho que explicar esse aspecto de riqueza luta. Muito bom, não é o desinteresse absoluto. Como você bem observou, eu tenho interesse de progredir. Mais ainda, como todo o estilo de uma ação, e a ação, ela tem um fim, e você usa meios para alcançar esse fim, é claro que você tem interesse que o fim seja alcançado. Não é desse desinteresse absoluto que se fala. Então, não tome a palavra em si como significando ausência absoluta de interesse. Não é isso. por isso que se usa muito, junto com a palavra interesse, é a palavra pessoal. Significa que você coloca o seu interesse pessoal além do próprio interesse do próximo, em prejuízo do outro. Você faz cálculo do que vai ganhar ou perder com aquela ação. Aí que é o problema. Então, você vai agir motivado pelo interesse, você faz, o que eu vou ganhar? O que eu vou deixar de perder? Esse é o interesse pessoal. Claro, o interesse de progredir é nobre. Inclusive, nesse capítulo aqui, se você pegar, quando os Espíritos falam, tem exatamente essa pergunta aqui, quando Kardec coloca isso, esse endereço natural, deixa eu lembrar aqui qual é o número. Alguém pode achar aí. Está nesse capítulo mesmo em que Kardec coloca, e os Espíritos respondem que esse interesse de progredir é claro que é nobre. Claro que a pessoa deve tê-lo, senão ela não progride. Ok? Mas não é esse interesse genérico de progredir. É naquela ação específica. O que te moveu foi o cálculo do que você iria ganhar ou perder naquela ação. E se tem cálculo, aquela ação, mesmo que seja no bem, não é virtuosa. Porque ela foi uma ação no bem, mas realizada pelo motivo do que você ganharia ou deixaria de perder. Então é deste interesse específico que ocorre naquela ação que está se falando. E não do sentido geral de interesse. Já que interesse a gente tem em progredir, interesse a gente tem de agir, interesse a gente tem de praticar a virtude. Então muito cuidado para não tomar a palavra desinteresse no sentido geral de desinteresse absoluto. Já que dizer interesse absoluto seria impossível, porque toda ação tem interesse. Ok? Ok? Nossa, a gente ficaria a noite inteira conversando aqui, né? Mas alguém tem alguma questão, alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, Dina. Boa noite, Cosme. Boa noite a todos. Meu nome é Robson, sou de Curitiba. E eu tenho uma dúvida, não sei se está bem dentro do contexto. Eu tenho pouco tempo de estudo do espiritismo. é com relação à classificação dos espíritos, né? A gente sabe que tem três ordens e dez classes. E eu, Cosme, até hoje, assim, pessoalmente, eu não consegui, pelos pré-requisitos que a segunda ordem exige, eu não consegui identificar nenhum amigo, nenhum conhecido que se enquadre dentro dessa segunda ordem. porque não ter inveja, não ter ciúmes, não se ofender, isso me parece do ser humano. Então, o meu sonho seria, até o final da minha vida, eu me enquadrar dentro dessa segunda ordem. Mas, eu vejo assim, praticamente impossível eu conseguir me enquadrar dentro dessa ordem. Eu não sei o que o senhor teria a dizer isso. Eu estou de pleno acordo. Eu também não conheci ninguém até hoje. Então, esse é um... Aliás, eu me recordo, eu já citei algumas palestras, conversando com alguns amigos psicólogos, materialistas, eles diziam, Cosme, não existe tal coisa. Eu falei, claro, você nunca vai encontrar com um no seu consultório, porque nenhum desses vai no seu consultório, vai ser motivo de experiência. São muito raros quando encarnados na Terra. Só não são raros no mundo espiritual, porque os nossos anjos guardiães são desta ordem. Não tem esse tipo de emoção. Claro que, se você está num mundo de provas e expiações, olha isso, provas e expiações, não é só prova, porque mundo de prova pode ter espírito bom. Prova e, é uma conjunção, expiação. Aqui estão aqueles que desejam o mal na maior parte das vezes, e que praticaram o mal em várias existências. Então, a realidade de você encontrar um desses é natural. A gente entende perfeitamente. a ponto até de você duvidar se existam tais espíritos. Mas a gente tem que acreditar que se os espíritos disseram que existem, e que os nossos guardiães estão na categoria dos espíritos bons, a gente só resta acreditar. E quando a gente morrer, a gente talvez vai conhecer o anjo guardião, e vai dizer, é, agora eu conheci um. Mas fique tranquilo, eu também até hoje, na minha convivência, não encontrei nenhum. Não quer dizer que eu não tenha encontrado com algum. Eu não consegui julgar um deles como espírito bom. Não quer dizer que você não possa ter cruzado com alguém. Porque a gente cruza com milhares de pessoas, e às vezes você teve uma curta convivência com alguém que não foi suficiente para você julgar. Porque julgar se alguém é um espírito bom ou não, todo cuidado, hein? porque dependeria de conhecer o mundo íntimo da pessoa, e a gente não conhece. Então, a gente, às vezes, pode ter encontrado, mas não foi capaz de identificar se era espírito bom ou não. Para identificar que é espírito imperfeito é mais fácil, né? A gente identifica rápido, né? Mas identificar que é espírito bom, precisaríamos ter muito mais cuidado para a gente não julgar o caráter, o mundo interior da criatura que a gente não sabe. Então, pode ser que você tenha encontrado e eu também, só que a gente não percebeu porque não foi capaz de identificar, ok? Eu imaginei, só para concluir, imaginei um Chico Xavier e um Divaldo. Mas aí é só a minha mera imaginação, né? Mas obrigado pela resposta. Acho que temos mais uma pergunta, né? Agora é o Rogério. Boa noite, Cosme. Boa noite, pessoal. É Rogério, de Paranacite, aqui do Paraná. Ô, Cosme, você falou aí a respeito desses espíritos bons, né? E, em outro momento, nós estudando e ouvindo uma de suas palestras a respeito da senhora Furlan. Pela dificuldade de nós encontrarmos esses espíritos bons, como que nós explicaríamos, ou melhor dizendo, como que a gente poderia entender, porque há muitos espíritos que possam estar nesta fase que poderíamos chamar de transição de espíritos imperfeitos para bons espíritos. Pode existir aqui no nosso planeta esse tipo de espíritos que poderiam estar? Poderia, que está na sua última prova e que saia vencedor dela? Pode sim. Aqui é um mundo também de provas. E como aqui espíritos bons encarnou aqueles que estão na fase de transição, também poderiam encarnar e estar passando por essa fase. A gente parece perceber, você citou um exemplo, da viúva Furlon, que Kardec coloca, que teve uma prova dificílima, de inclusive ficar muitos anos na cegueira e que soube viver à prova como ninguém. e ela descreve a mudança de situação dela logo após a morte. E quando ela volta ao mundo espírito, ela não volta no mesmo patamar. Ela volta agora tendo percepções e capacidades que ela não tinha. Por quê? Porque ela dá esse salto evolutivo. É um exemplo curioso que Kardec coloca e que tudo leva a entender que ela deu esse salto. Nós vamos encontrar isso, talvez, em alguns dos apóstolos, que você percebe que tiveram momentos de fragilidade e que superaram. Veja, Jesus previu as fragilidades de Pedro, mas ele superou. Depois ele superou, enfrentou e morreu pelo Cristo. Pode ter sido um que viveu essa prova derradeira e que deu esse salto de espírito imperfeito para espírito bom. Estou fazendo aqui uma especulação. A gente nunca tem essa certeza, de que isso tenha de fato acontecido. Mas é bem provável que tenham esses casos desses espíritos que nesta existência consigam dar o salto vencendo os seus últimos vícios morais ou defeitos ou alguns sentimentos ruins que ainda ficaram. Ok? Obrigado. Então, pessoal, nossa, a gente fica aqui. Eu tinha umas dez perguntas, mas não deu tempo. Fica para uma outra oportunidade. Eu gostaria de chamar o nosso amigo Lúcio para ir conduzindo a gente para o final desse evento que poderia ter mais umas três horas, né? Cosme. Cosme nem está cansado de falar, né? A gente já está acostumado, né? E também quero lembrar a todos que após a finalização com o Lúcio, a gente vai ter ainda um estudo do Evangelho. Então, permaneçam todos com a gente até o finalzinho. Obrigada. Muito bem. Boa noite a todos. Cosme, boa noite também, meu amigo. Eu fico feliz de te ver aqui. Como sempre, como sempre fico. Suas palavras são realmente extraordinárias. Extraordinárias mesmo. Sinta-se abraçado por mim, por favor. Então, muito bem. Que triste, né? Última mensagem, mas vamos lá. Chegando ao fim desse nosso evento tão bacana. Bem, eu preparei um texto bastante rápido, tentando deixar umas palavras finais dentro daquilo que é possível. Cosme, sempre que eu leio essa primeira frase, eu lembro de você. Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Allan Kardec. No cemitério, em Paris, encontra-se uma lápide cuja inscrição provavelmente seja uma das frases mais reproduzidas em todo o nosso planeta. Nela, há um resumo dessa maravilhosa doutrina que tanto nos encoraja, inspira e conforta nossos corações. renascer é o maior recomeço de nossas recorrências e encarnações e dentro de cada uma delas revivemos essas experiências quase que diariamente. Estamos em um momento planetário em que essa vivência está sendo mais nítida do que nunca. Há hábitos, rotinas, formas de trabalho, relacionamentos sociais e profissionais, tudo nos foi colocado à prova e felizes daqueles que renascem melhores, mais compromissados e esperançosos por um mundo melhor. Gostaríamos de agradecer pela presença de todos, seus sorrisos, lágrimas, palavras de incentivo e apoio durante toda a realização desse singelo e humilde evento. Aos nossos palestrantes e hoje em especial, ao Cosme, nosso mais profundo e sincero sentimento de gratidão. Encerraremos com um pequeno conto para nos lembrar da importância de nos mantermos engajados e conectados sempre, independentemente da situação. Nossos pensamentos em sintonia geram força comum, afeto, carinho e coragem para superarmos esse momento tão peculiar, triste, porém educativo que estamos vivendo. Vamos lá, então. Havia, em uma escola de filosofia em Bu, um praticante que se destacava por sua disciplina, engajamento e dedicação à filosofia, à escola, aos colegas e, principalmente, ao seu mestre. Essas qualidades, somadas à paixão sincera por fazer parte daquela família, o proporcionaram, ao longo dos anos, uma evolução acelerada e uma posição de referência entre seus pares e um inegável afeto crescente vindo do mestre, fato que nem sequer abalou sua humildade e modéstia como já havia ocorrido com outros no passado. Certo dia, por motivo desconhecido pelos demais, esse praticante não apareceu. No dia seguinte, também não. A ausência do praticante mais querido e disciplinado abalou o clima de estabilidade e segurança da escola. Então, todos os colegas preocupados pediram ao mestre que fosse até sua casa e o trouxesse de volta. Era uma noite fria quando o mestre chegou à residência do discípulo solitário que envergonhado preparou-se para uma repreensão. Acomodaram-se em frente à lareira onde ardia um fogo brilhante e acolhedor. Em silêncio, sentaram-se e admiraram a beleza das chamas dançantes enquanto desfrutavam da antiga e confortável companhia. Sem emitir nenhuma palavra, o sábio preceptor retirou do centro da lareira a mais ardente das brasas e a colocou ao lado do leal discípulo. Em alguns segundos ela perdeu a intensidade do seu brilho, seu calor e esplenor. Os dois amigos contemplaram por alguns segundos aquele pedaço negro de madeira, já frio e morto, isolado dos demais. Ao se preparar para sair, o mestre reaproximou a lenha quase apagada das outras brasas que, juntas, sem se abalar com a remoção daquela pequena parte do todo, continuavam formando uma vistosa fogueira. antes isolada e fria em instantes, a brasa recuperou o ardor de outrora. Assim que o mestre saiu, sem se despedir, o bom discípulo captou a mensagem. Em nome da direção dessa casa, um forte abraço a todos, desejamos que Deus nos abençoe e que os exemplos do mestre Jesus estejam sempre presentes em todos os momentos de nossas vidas. Até a próxima! Muito obrigada, Lúcio. Nossa gratidão imensa ao Cosme por estar aqui dividindo todo o seu conhecimento. Muito obrigada a todos que compareceram e fizeram desse evento dias maravilhosos de estudos, reflexões, muito profundos. Se quiser deixar alguma palavra, suas reflexões finais. Cosme? Eu só tenho a agradecer a vocês, a parabenizar pelo evento e agradecer pelo convite de estarmos aqui com pessoas tão queridas, de estarmos revendo os amigos. Pena, como eu disse, não poder abraçá-los se a gente estivesse aí. Agora seria a hora do cafezinho, né? E a todo mundo lá para a sala, do cafezinho, para se abraçar. Mas teremos essa oportunidade, se Deus quiser, o ano que vem está aí, a gente vai poder voltar a se abraçar. Então, muito obrigado a vocês pela atenção, pelas perguntas, pelos comentários, que Deus os abençoe. E eu digo sempre, vamos continuar, todos nós, estudando Kardec, para compreender Kardec, para viver Kardec. Porque viver Kardec é viver Jesus. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto